Fala galera, beleza? Eu me chamo Diego e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Goffi Box, se vale a pena, se realmente é bom, se funciona. Bom, se você é um amante de televisão assim como eu, recentemente eu comprei o Goffi Box e pra ter acesso a séries, filmes, canais de televisão aberto, fechado, tem muito canal, tipo assim, tem uns 5 mil canal, vale muito a pena. Porque é o seguinte, eu gosto muito de ver jogo, entendeu? E aqui em casa eu não tinha televisão pra ver jogo, ficava vendo no YouTube lá e tal, ficava dando propaganda, clicando, curtindo e nunca dava, só vinha assim depois dos lances. Ou no caso de amigo, churrasco e tal que tinha. E um colega meu tem o Goffi Box e eu acabei adquirindo por ele, fui lá, comprei e agora eu consigo ver meu jogo, vejo filmes, vejo séries. Minha mãe assistindo novela aqui na sala de casa, vejo, agora tá bom. Bom, se você é amante de séries, filmes e quer ter isso por sua casa, não tendo que pagar um tênis, cargar, tem que instalar e tal, igual que o Goffi Box é um aparelho indiscreto que irá te proporcionar vários canais de televisão pra você poder assistir filme, novelas e séries. E ele é uma coisa simples, é só você ir lá plugar na televisão lá, instalar lá o negócio, rapidão já tá instalado, um preço bacana, uma escargata aqui na minha cidade hoje custa mil reais e a minha avó tem, e tem só 300 e poucos canais, quase 400 canais. O Goffi Box tem quase 5 mil canais, tem muitos canais de canal de televisão, tem muito mais que mais cargado, tudo que você vê hoje tem na Goffi Box. Realmente vale a pena, e se você não gostar, você tem até 7 dias de garantia pra poder devolver, mas não tem como você não gostar desse aparelhinho que tá dando o que falar, vale muito a pena se você gosta de televisão e não quer, é só você conectar lá, quando ele faz o seu Wi-Fi que já era, é outra coisa. Se você não gostar, você pode ter seu reembolso. Bom, eu gostei muito do conforto agora de poder ver televisão, de ter vários canais, de você ficar canais, ver meu jogo, que é canal pago. Se você tá cansado de gastar dinheiro com negócio de pagar canal, essas empresas aí que não viram nada, o Goffi Box, é uma única vez que você paga, é 497, eu paguei no meu. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, pra você que tem interesse em adquirir o Goffi Box, realmente vale a pena. Clique aqui no link da descrição desse vídeo, vai lá no site, lá, confere tudo certinho. O pagamento é processado pela empresa da Monetize, não é Mercado Livre, não é OLX, é apenas pela empresa da Monetize, que é processado o pagamento. Coloque seus dados e e-mail deles certinho, que vai chegar na sua casa certinho. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter tirado algumas dúvidas aí suas aí sobre o Goffi Box. Tamo junto!